Chega junto que eu vou lançar a braba! Flamengo e Gabigol chegam a acordo salarial para a renovação de contrato. Saiba o que ainda está faltando. Clube vai ganhar bolada com transferência de Cria do Ninho na Europa. Por falar em Cria do Ninho, Napoli concretiza a compra do zagueiro Natan ao Red Bull Bragantino. E milhões serão depositados na conta do Rubro Negro. E diretoria, bate o martelo sobre a situação do contestado Jorge Sampaoli. Te prepara, hein? A partir de agora, ó. É tudo nosso! Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera. E vamos lá com a informação? Assista o vídeo até o final. Já falando aqui de look, inclusive, ó, vocês estão vendo, ó, do lado de cá é a sede da Comebol. E do lado de cá é o Museu do Futebol Sul-Americano. Isso mesmo! Eu estou muito próximo, inclusive, de onde o Flamengo ficará hospedado. Aqui, próximo à capital, Assunción. Ainda não é a cidade de Assunción, né? Faz parte aqui do Distrito Federal, mas é a cidade de Luque. Onde se localiza a sede da Confederação Sul-Americana de Futebol. Já marcando presença, portanto, no Paraguai, no aguardo da Delegação Rubro Negra. Que só chega na próxima quarta-feira, após treinamento, no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. E que, com certeza, vai contar com o técnico Jorge Sampaoli. Apesar da péssima impressão deixada no vexame que aconteceu no último domingo, com a derrota, da maneira como aconteceu para o modesto Cuiabá, por 3x0, na Arena Pantanal e até de pressão interna para a saída do treinador. A diretoria fez uma avaliação e acredita que, primeiro, há muita qualidade na equipe técnica montada pelo Sampaoli. Pelo próprio trabalho do Sampaoli diário, que é acompanhado pela cúpula do futebol. Logicamente, também há questão envolvendo a multa, né? Que é mantida em sigilo, mas que é considerada elevada. Isso fora o fato de que chegaram a um consenso de que derrubar o técnico nesse presente momento poderia ser desastroso para as pretensões rubro-negras que o Flamengo está nas três competições. Brasileirão, ainda mantendo a vice-liderança, né? Tem também a Copa do Brasil, em que o Flamengo está a 90 minutos de uma final. Além da Libertadores da América. Lógico que esse consenso pode mudar em caso de fracasso na próxima quinta-feira no estádio Defensores de El Chaco, aqui no Paraguai. Na partida de volta adiante do Olímpia, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Vale destacar que o Flamengo tem a vantagem do empate. Mas depois da atuação pífia que o Flamengo teve no vexame desse domingo, logicamente que os torcedores estão com um pé atrás. Há uma desconfiança muito grande. Além também, que óbvio que pende negativamente o fato de que o São Paulo até agora não repetiu uma escalação sequer nos 29 jogos em que comandou a equipe rubro-negra. Apesar dele ter aí um aproveitamento, dito como muito bom, mas de qualquer forma, às vezes em que perdeu também, meu Deus do céu. Mas de qualquer forma, essa é a situação de momento. E você, o que acha? Acertou a diretoria do Flamengo nesta decisão de não mexer na equipe técnica? Jorge Sampaoli está intocável no cargo. Pelo menos até o presente momento. A gente sabe, né? A mentira de hoje é a verdade de amanhã e vice-versa. Essa frase não é minha. De Sérgio Américo Consos de Moraes, um dos maiores setoristas da história do Flamengo, mas quero ouvir a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. E em meio a tudo isso, o Flamengo segue lucrando. Pelo menos isso essa diretoria sabe fazer muito bem. Dinheiro. O Napoli concretizou a compra dos direitos econômicos do zagueiro Natan junto ao Red Bull Bragantino. O Flamengo ainda detinha 12% dos direitos econômicos do atleta Mengão. É impressionante, cara. Eu estou com a camisa do Flamengo, a galera vê de longe e já grita Mengão. Muita gente me parando na rua perguntando quando é que o Flamengo chega. Há todo um clima aqui de entusiasmo com essa partida envolvendo Olímpia e Flamengo pela Copa Libertadores da América. Para se ver o prestígio que o Flamengo tem, apesar dessas derrotas de vez em quando, né? Humilhantes que o Flamengo impõe a sua torcida, mas o prestígio do Flamengo na América do Sul é um troço impressionante. Desde que eu botei os pés aqui. Aliás, tem torcedores do Botafogo aqui. Na quarta-feira o Botafogo enfrenta o Guarani do Paraguai, também nos defensores del Chaco, pela Copa Sul-Americana. E muitos torcedores do Botafogo já chegando, inclusive encontrei vários deles, a maioria vinda do Nordeste, né? No aeroporto, que fica inclusive aqui próximo, o Aeroporto Internacional de Luque. Mas a situação é essa. O Napoli oficializou a compra do Natan. Flamengo tem direito a 12% dos 10 milhões de euros que envolvem a negociação. Ou seja, 1 milhão e 200 mil euros aí, cerca de 63, 64 milhões de reais. É o que o Flamengo... Ah, perdão. Esse é o valor total, né? O Flamengo ficará com 6 milhões e 400 mil reais. Portanto, corrigindo. Perdão, né? Quem me dera, né? Se o Flamengo tivesse ficado com o Natan, com certeza hoje o Flamengo estaria vendendo... Para o Napoli. E não o Red Bull Bragantino, né? Mas a situação é essa. Portanto, pintando esse dinheiro, que logicamente vai endossar ainda mais a previsão orçamentária para a temporada que era de apenas 54 milhões. O Flamengo já tinha acumulado 219 milhões em venda de atletas. Esses 6 milhões e 400 também entram nessa fonte de receita. E tem mais, hein? Vou trazer daqui a pouco. Por isso que é importante você acompanhar o vídeo até o final, sem pular uma etapa sequer. Mas está faltando a diretoria saber gastar também. Só bota dinheiro no bolso e não contrata ninguém. Tinha que contratar um jogador para ser substituto do Arrascaeta. A gente viu ontem quanta falta faz. Um jogador de criação no meio campo. Tinha que trazer dois laterais, um para cada lado, porque o Flamengo teve um lateral a menos no primeiro tempo, que foi o Varela. E um a menos no segundo tempo, que foi o Thiago Maia improvisado. Mas fazer o quê? Vamos acompanhar o desenrolado dos acontecimentos. Mas quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, o 6 de 6 é parceiro do canal. E é um site de palpites, que você não paga nada para participar. É inteiramente grátis e pode ganhar prêmios incríveis. É muito fácil participar. Vá até o comentário fixado aqui no vídeo. Clique no link da promoção e se inscreva. O cadastro é rápido, fácil e completamente seguro. Uma vez inscrito, você já pode colocar o seu palpite em cada um dos seis jogos, que são selecionados por rodada. A 18ª já está rufando, hein? Se você cravar os seis placares, você pode ganhar até 250 mil. Isso mesmo. E se ninguém cravar os seis jogos, se ninguém acertar os seis jogos, quem fizer mais pontos na rodada, leva 10 mil como prêmio de consolação. E que consolação, hein? Então não fique de fora dessa. Vá até o comentário fixado, clique no link da promoção e se inscreva. Rapaz, que ventania é essa, hein? Está virando o tempo. Fez muito calor, um intenso calor durante todo o dia. Até lembrou Cuiabá, hein? Nossa Senhora. Lembrou o calor de Cuiabá. Estava muito abafado aqui na região metropolitana da capital paraguaia. Mas a temperatura vai caindo. Está ventando muito forte. E a gente percebe a aproximação de nuvens, né? Pode ser que o tempo mude para amanhã. Vamos aguardar aí o desenrolar dos acontecimentos. Mas o Flamengo ainda vai ganhar mais dinheiro. Se você achou que é muito dinheiro, os seis milhões e quatrocentos mil que vão pintar no bolso do Mengão, o Flamengo vai ganhar quase 21 milhões de reais com a transferência do Vinicão. Isso mesmo, o Vinicius Souza, jogador que foi adquirido ao Grupo City em 2021. Primeiro disputou a segunda divisão belga. Se consolidou sendo o segundo melhor jogador da posição na competição na antiga temporada, na temporada passada. Ele foi emprestado ao Espanhol da Catalunha na disputa da La Liga 2022. 2023 também foi apontado como o segundo melhor jogador da posição na competição. E olha que a campanha do Espanhol foi desastrosa. A equipe que acabou rebaixada. A La Liga B. E isso, lógico, que suscitou o interesse dos grandes clubes europeus. Mas hoje a meca do futebol para os jogadores jovens é, com certeza, o futebol inglês. E Vinicão preferiu se transferir para o Sheffield, da Inglaterra. O clube que vai desembolsar, portanto, nada menos que 12 milhões e meio de euros para a contratação do jogador. No contrato da transferência lá atrás, entre Flamengo e Grupo City, ficou acertado que o Flamengo teria mais-valia de 40%. O que seria mais-valia, né? Daquilo que ultrapassasse o valor pago ao Flamengo, o ubro negro teria direito a 40% desse excedente. O Flamengo, na época, recebeu 2 milhões e meio de euros. Algo em torno de 16 milhões de reais pelo câmbio da época, pelo jogador. Ou seja, 12 milhões e meio de euros. Menos os 2 milhões e meio que o Flamengo recebeu, dá uma diferença de 10 milhões. Desses 10 milhões, o Flamengo tem direito a 40%, 4 milhões de euros. Ou seja, cerca de 21 milhões de reais é o valor que o Flamengo irá receber aí juntando. O Natan e o Vinicão, o Flamengo recebendo quase 30 milhões. Negócio de 28 milhões de reais que o Flamengo vai acumular nessa brincadeira. O Vinicão podia estar jogando no Mengão, hein? Joga uma bola redondinha e eu tenho certeza que vai rodar no futebol inglês, hein? Daqui a pouco está pintando no grande. Pode ter certeza disso. E você, o que acha? O Vinicão podia estar jogando pelo Flamengo? Deixe abaixo o seu comentário. E agora falando sobre o acerto que já aconteceu entre a diretoria do Flamengo e o Júnior Pedroso, que é o representante do Gabriel Barbosa, o atacante Gabigol. As partes chegaram a um acordo com relação às pretensões salariais. Gabigol havia feito uma pedida muito elevada, da ordem de nada menos que 2 milhões e meio de reais mensais. O que faria dele o maior salário entre os jogadores no futebol brasileiro, ultrapassando inclusive o Dudu, que recebe 2 milhões por mês no Palmeiras. O Flamengo acenou com uma possibilidade, né? Se quiser aumentar de 1 milhão e meio, que é o valor que ele já recebe, para 1 milhão e 700 mil reais, no entanto, Gabigol terá direito a bonificações especiais em caso de conquista de títulos importantes. Um contrato muito parecido com o do Davi Luiz, que por exemplo, se o Flamengo ganhar uma Libertadores, Davi Luiz ganha uma bonificação de 1 milhão e 800 mil reais, quase 2 milhões de reais. Ganhou o Brasileirão? Mais 1 milhão e 800 mil reais. Ganhou a Copa do Brasil? Mais 1 milhão e 800 mil reais. Ano passado, por exemplo, o Davi Luiz só de bonificação ganhou mais de 3 milhões e meio, 3 milhões e 600 mil reais. Então, Gabigol vai ter aí um contrato parecido, neste sentido, compensando o que ele deixaria de receber, né? Aceitando reduzir a sua pedida salarial, além de outras questões que também envolvem metas esportivas. Individuais e coletivas. Então, o Flamengo está muito próximo de chegar a um acordo com o Gabigol, né? Seria um contrato de 5 anos. O Gabigol tem contrato até dezembro do ano que vem. O Flamengo não quer deixar virar o ano para correr o risco de perder o atleta. Por isso, o Flamengo quer, esse ano, até o final do ano, já sacramentar a renovação de contrato. E aí, o atual contrato, ele seria substituído ao final do ano. No dia 31 de dezembro, ele deixaria de vigorar um novo contrato assinado entre as partes. Passaria a entrar em vigor até 31 de dezembro de 2028. Se isso acontecer, e Gabigol, é claro, cumprir o seu contrato até o final, ele poderá completar 10 anos com o manto sagrado rubro-negro. O que seria uma exceção no mercado hoje da bola, que é uma verdadeira ciranda, uma verdadeira dança das cadeiras. E você, o que acha? E ficou mais evidente ainda a necessidade de manter o Gabigol, até com a instabilidade da situação envolvendo o Pedro. Vai ou não vai? Fica ou não fica? Chega a proposta? Sai proposta? O Flamengo recusa? Então, o Flamengo já tem que garantir o certo. Para aí, o Gabigol vai embora, o Pedro é vendido. E aí? Como é que o Flamengo fica de atacante? Mas quero saber a sua opinião, deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um like para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera, mas não vai embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões, direto de look no Paraguai. Este é o Mengão!